É isso aí, meu queridão. Fala aí, Alex. Eu não vou te apresentar porque, afinal de contas, aí seria injusto, né, da minha parte. Mas, conta pra gente aí. Eu sei que você é um cara que hoje é proprietário de uma das maiores empresas que eu vou fazer aqui aqui na Catarina. E trabalha com um leque muito variado de clientes, entre eles Mercado Livre, Arena do Grêmio. É o Grêmio, né? Não Judia. É do Grêmio, né? Arena do Grêmio, quem mais? Rede Gorda da Cadista. Gorda da Cadista. Lá em São Paulo, quem que é? Saber esse que eu comprei. E eu sei que tu pilota helicóptero, que tu não tem tanto, tu dá o estilo de fuzil, tu joga ar só mesmo. Conta aí. Então, conta, vamos começar do início, conta do início. Desde quando você saiu do começo da tua terra natal e das barbaridades. Maravilha. Primeiro, Alex, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com o IEM nessa noite, né? Agradecer em nome de toda a família árabe, né? Todo o grupo aí pelo espaço, né? Pra gente estar conversando. Agradecer, então, essa oportunidade. Desejar de pronto aí, né? Pra que o time de vocês, o espaço de vocês cresça cada vez mais. E vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, da Árabe, né? Então, como você mesmo mencionou, né? Pra quem não me conhece, eu me chamo Alex Rosa. Sou um dos proprietários do grupo, né? A minha esposa, ela é sócia comigo, né? Uma das líderes aí hoje que em conjunto a gente consegue administrar a empresa, né? Realmente o grupo, ele cresceu de forma bastante rápida, né? Mas a caminhada, ela não começa na área do topografia. Quando eu tinha aí 17 anos, eu entrei numa escola agrícola lá na cidade de Santa Rosa, isso é uma divisa do Rio Grande do Sul, com o intuito aí, claro, de adquirir uma formação, né? Aconteceu que a parte de topografia, que é o nicho principal da empresa, né? Ela veio com um bônus, digamos assim, na escola agrícola. Então, eu fui formado inicialmente como técnico em agropecuária, essa é a minha formação de base. Tive excelentes professores, né? E um deles, né? O professor Ricardo, ele me mostrou aí a parte de topografia. Na época, isso foi em 2009 e 2010, né? Eu fiquei aí um ano e meio fazendo curso, entrei em 2009. Em 2010 a gente concluiu aí a graduação e juntamente com ele eu consegui entender um pouco mais o que era a topografia. Por ser em 2010 ainda uma área, digamos assim, com equipamentos menos sofisticados, né? Muitos que fizeram curso comigo acabaram que não querendo prosseguir na área, né? Pensaram, bom, é uma área difícil, então eu vou acabar aqui não prosseguindo. E a gente, numa forma de desafio, né? Foi seguir nessa área. Não minto, a minha vontade inicial sempre foi ser, e ainda é, né? Como objetivo de vida, piloto de helicóptero, como você mencionou. Então, eu escolhi trabalhar numa das empresas aqui de São Bento, né? Vim pra cá no ano de 2011 pra trabalhar vendo a Stock Schneider Topografia, uma empresa excelente, embora hoje eu tenha a minha empresa, mas agradeço por ter me dado a oportunidade de me acolher. Mas eu vim estrategicamente pra cá, pelo intuito dele, de formar piloto de helicóptero, porque em Joinville tinha uma escola de aviação. Então tinha não, acho que ainda tem, né? Mas foi estratégico. A escola, ela oferece uma oportunidade pra você fazer o estágio. E eu decidi, dentro das opções que a escola forneceu, que era o Instituto Federal na época, vir pra Joinville, justamente, vim pra São São Bento, justamente por ser próximo de Joinville. Trabalhei em Stock Schneider, mudei pra solo topografia, uma empresa que me acordou muito bem, fiquei por cinco anos e meio, até que eu decidi, aí no ano de 2018, abrir, juntamente com a minha esposa, o Grupo Árago, né? Hoje o Grupo Árago, né? Nasceu como Árago Topografia. Nesse meio tempo, eu fiz engenharia civil, então adquirei uma graduação, fiz também técnico em premissura, consegui concluir a parte de piloto de helicóptero, pelo menos a teoria, e iniciei a parte. Claro que é um caminho, não é uma governada, né? Processo. É um processo. Então, claro, hoje o grupo, né? Ele demanda muito do nosso tempo, então isso ficou como um hobby. A gente tem o endereço de ver um grupo de adquirir uma aeronave, né? É um processo. Mas, claro, primeiro a formação, primeiro esse desenvolvimento pessoal. Então esse foi um pouco da caminhada, desde 2009, 2010, quando me formei, até hoje, quatro anos já no Grupo Árago. Esse ano, na verdade, a gente mudou pra grupo, né? Porque a gente começou a agregar outros espaços dentro da área da topografia, não tendo mais como topografia apenas o elemento, né? Então a gente entrou na área de drone, começou a ser muito forte nos últimos anos, esclameamento remoto, parte de ademensura e obras, então a gente formou o time que a gente tem hoje, com base em grupo. Então hoje a gente chama de Grupo Árago. Esse é um pouquinho aí da nossa trajetória, né? O Grupo Árago, o grupo hoje, além do que você falou hoje, conta com a imobiliária, a área do imóvel, né? A área do imóvel, né? Exatamente. A gente já agregou junto com o teu trabalho, né? Isso. Um grande diferencial do nosso grupo é o seguinte, a gente procura atender o nosso cliente em todas as áreas que ele possa necessitar dentro do nicho de topografia. Então, por exemplo, o cliente divide o terreno com o intuito de vender esse terreno. Então o que que nós estávamos trabalhando? A topografia, a regularização dessa área, entregava com o cliente uma matrícula atualizada, prontinha, pra ele proceder com o evento. Aí ele pegava esse terreno pronto, depois de um bom processo, levava até uma imobiliária pra fazer venda. Então a gente sentiu a necessidade dentro do grupo de ampliar o horizonte pra parte de imóveis, pra que a gente consiga dar o suporte pro cliente na regularização e também conseguir assessorar o cliente na hora da venda, ou até mesmo na hora da compra. E por exemplo, você vai comprar um terreno hoje, você não vai se preocupar se ele tem realmente a medida que você está comprando. É uma preocupação muito comum. Eu vou comprar uma área de 500 mil metros. Mas será que tem de fato 500 mil metros? Será que o cara tá me vendendo? Será que tá regularizado? Então é uma preocupação de quem vai comprar. E automaticamente quando você vende, tem alguém comprando com essa preocupação. Então a ideia é dar esse suporte na regularização de qualquer documentação e deixar uma segurança maior na venda do imóvel pra que o cliente possa estar amparado em todos os lixos. Não contente ainda com esse suporte com o cliente, nós abrimos agora por uns dois meses, já está rodando, já está pronto pra começar a atender, já tem um orçamento fechado, inclusive, uma nova empresa na área de engenharia. Quando eu me formei em Direito Civil, eu abri a Skyfield do Brasil, uma empresa voltada pra lixo de engenharia. Então a gente já tem clientes com o orçamento rodando, no Brasil do Tacardista, um cliente supermercado, o pessoal do Cassol, da Ferreira, uma construtora de Joinville. Então a gente tem alguns orçamentos que já começam a se engatinhar pra essa nova área e atender a demanda de engenharia. Veja bem, o cliente compra um terreno, ele necessita de todo esse suporte na compra. Então a gente vai lá, ajusta com o cliente, dá o suporte. Ele quer construir. Um grupo que ele quer construir a sua casa. Nós temos dentro do grupo engenheiro, arquiteto, pra fazer um projeto, pra executar o Skyfield. Então a ideia é o quê? Gerar trabalho dentro do grupo, pra que condicione o cliente a um atendimento se ele precisar ficar buscando fora. Porque a qualidade do nosso grupo, a gente está ali já há quatro anos em crescente. Então lá, por si só, ela está falando, né? E a ideia é assim, quando você fala pro cliente, ó, a gente está trabalhando na imobiliária, o cliente de pronto já quer ver com a gente, já quer adquirir o cliente da gente, então a gente tem uma área. A gente está sendo muito bem recebido, né, com todas as empresas, justamente pra dar esse suporte campo, né? Porque a gente não tem que ficar pegando várias empresas e receber esse atendimento de diversos profissionais. Então a ideia nossa é essa. Então o maior número de possibilidades que o cliente está trabalhando no grupo, né? Não, eu vou começar perguntando assim, na raiz, pra mim, poder entender. Porque assim, o meu pai tinha um sítio, que foi feito as medidas, só que, a gente é leigo, né? Eu queria entender o que que é a tipografia. Claro, eu não entendo o que é a tipografia. Também, na verdade, eu queria entender o seguinte, o que que é aquele cara que fica olhando, aquela máquina que o cara vai lá na frente, qual o fundamento, como que funciona isso ali, né? Certo. É, muitas vezes até, muitas vezes até, erroneamente, o pessoal acha que está filmando, né? Ou, é uma coisa engraçada quando você está medindo do lado do ABR. Eu ia falar isso. O pessoal vem chutado, né? O pessoal que está aí passando, ele vai lá no BR-101, quando vê aquele tripézinho montado, as pessoas acham, né? É nítido. Se bota o pessoal ali medindo do lado do ABR, o cara vem com 120 e joga pra 50, hein, cara? Arrastando o que deu. Porque na ideia dele, alguém está filmando, né? Alguém está... Esse radar, né? Então, realmente, a tua colocação é muito válida, né? Bom, o sistema de topografia, primeiro, então, respondendo a primeira pergunta, o que que é topografia, né? Topografia é o estilo, é a arte, é o modelo, é o trabalho que faz o levantamento da superfície terrestre, né? A gente tem a geodésia, o geofrenciamento, que é parte da geodésia, tem a grimensura, são áreas correladas, nós vamos citar aqui a topografia como exemplo. Então, no latim, topo, topos, né? Questão de relevo e grafia, questão de medição. Então, nada mais é do que você medir os relevos, você transportar as informações que estão em campo, num determinado terreno, como dimensão, né? A largura, a altura, inclusive as elevações, transportar pra um desenho no computador, um software, uma forma de você modelar, de você trabalhar com isso, né? Então, assim, o pessoal falava muito do agrimensor, antigamente. Hoje em dia tem sistemas mais modernos de topografia, né? Mas o que você citou ali, ah, medir o sítio, o pessoal trata muito como agrimensor, né? Que é o profissional que faz a medição pra topografia, ou agrimensor. E essas técnicas, né? Justamente o conjunto de técnicas é o que você falou. Tem o pessoal ali olhando, né? Um equipamento que antigamente se chamava de teutolito, que ele tinha a função básica de medir os ângulos e as distâncias, né? Hoje nós temos as estações totais, que são equipamentos conforme o teutolito, porém eletrônicos, né? Sofreu essa atualização. Antigamente, por exemplo, você remediu um terreno e você tinha que anotar manualmente e calcular numa planilha lançada, numa planilha manual, o ângulo, o vértice, a distância, pra você montar o teu polígono do terreno. Hoje a gente consegue isso através de equipamentos totalmente automatizados. Então ganha essa agilidade. Tem uma série de benefícios. Mas o equipamento de testação total, como a gente vê, ela trabalha, de certa forma, eletronicamente, né? Através de um operador, que o sinal ele tem que refletir, né? Através de um prisma, que a gente chama. Então, normalmente, a topografia é composta por pelo menos dois profissionais. Um do equipamento, o outro que segura o prisma. Ele leva o prisma em determinados pontos do terreno. E um equipamento só consegue ler, claro, e eu teria que entrar numa outra margem de raciocínio, que é um equipamento que faz a leitura sempre. Mas num modo tradicional. Ele lê somente onde está aquela raça. Ele bate o sinal, ele reflete com o equipamento, ele traz a informação. Você está em determinado ângulo, a certa distância. E aí, internamente, ele vai levando esses pontinhos. E dentro de um software, você consegue ligar esses pontos, de forma muito mais automatizada, e chegar no desenho do seu terreno. Então, basicamente, um equipamento que evite sinal, e um haste que reflete sinal. E aí, ele vai salvando essas informações na memória do equipamento. Ele não filma, ele grava, mas, de certa forma, somente as informações dele mesmo, né? Então, ele não tem poder de gravar a pessoa, mas assim funciona, né? Embora a gente tenha muito vídeo na internet, né? Algumas estão engraçados, o pessoal está lá me linda e passa no vídeo. O pessoal, de repente, é autorizado, o pessoal que está ali já numa sexta-feira, 17 horas, e acha que vai fazer uma filmagem. E aí, tem o pessoal que fica dando tchauzinho, né? Tem o pessoal que está dando tchauzinho, tem o pessoal que fica querendo aparecer, né? E o mais engraçado é que tem topógrafo, né? Profissionais, que eles entram na onda, claro, da brincadeira, né? Ela fala, olha, dá um tchauzinho aparecendo falsinho. Eu fico imaginando aquele cara lá, do domingão lá, ficar esperando para aparecer. E como é que essa história mostra a linguinha da topografia? O cara está lá medindo e o outro vai... Ixi! Ai, ai, ai... Começamos nas entregas da topografia, sim. Na verdade, assim, depende muito do profissional, né? O pessoal acaba brincando um pouco com essa questão da linguinha, mas isso saiu num tempo, né? A gente, claro, hoje não se utiliza disso. Então, o que que é o sistema? Quando você está longe do profissional, você pode fazer um sinal, né? Por exemplo, se tu não estiver usando um rádio, um rádio amador, né? O profissional, ele está numa distância do auxiliar. Então, eu estou a 100 metros de distância. Para você não ficar gritando, fazendo aquele aoi... Então, existem gestos que você faz. A linguinha, ela fez parte de um gesto que o pessoal utilizou em algum momento ali, e ficou engraçado, ficou gome e me saiu, né? Então, por exemplo, ah, vou pegar um ponto. Vai lá, mostra a linguinha para dizer que está na hora de pegar um ponto. É uma coisa assim. Aqui, pelo que eu entendo, o prisma tem que estar nivelado, né? Tem que estar nivelado. E, às vezes, se o cara segura, não pode soltar a mão dali, né? Não pode soltar. E aí, como é que faz? Então, assim. É, mas tem profissionais, na verdade, assim, ó... O Gajito brinca muito com essa história porque, realmente, saiu uma época que o pessoal, ah, tem que mostrar a linguinha para dizer que está na hora de pegar o ponto, ou já peria o ponto. Claro, isso é uma brincadeira que surgiu, né? O que o pessoal faz? Então, por exemplo, na hora que eu vou pegar um ponto, o profissional tem que segurar, é um procedimento, né? Tem que segurar para dar a chamada ré. O profissional está instalado, ele vai pegar um ponto de origem para iniciar o trabalho. Hoje, em dias da linguinha, o pessoal acaba fazendo assim, falando, ó, vou pegar a pluma. E aí, o cara tem, por disponibilidade, ficar lá colocando a bolha no centro. Mais lindo, né? Tem uma bolha para não ficar... Um nível, né? Uma bolha de nível, né? Uma bolha de nível, né? Então, assim, a história foi uma história que saiu bem engraçada na época, né? Que o pessoal usa, mas o normal é gesto com a mão, né? Tu faz o gesto com a mão, tu faz assim quando terminou de fazer o levantamento. Só que, claro, dentro do grupo árabe, a gente acaba não mostrando a linguinha, né? No grupo, a gente acaba... A gente tem rádio, né? Todas as equipes, elas estão subindo rádios, né? Pra que, claro, eles passem por rádio, né? Então, eles pegam um rádio e eles falam... Mas a ideia é essa, a ideia é do rádio. Então, ó, está na hora de pegar o ponto. Acabei de pegar o ponto, ó, esqueceu um ponto para trás. Então, a comunicação é tudo por rádio, né? A gente tem rádio ali, por mais que se chama de amador, né? São rádios, eles pegam até 10 km, né? 10 km. Então, por exemplo, uma das obras que nós desenvolvemos foi a obra do Mercado Livre na cidade do Governador Sérgio Ramos. Aquilo ali é uma cidade industrial. É a máquina passando para tudo quanto é lado. Duas equipes trabalhando. Então, só no grupo árabe, a gente tinha quatro funcionários lá dentro. Uma galera de engenheiros, sei lá, cinco, seis engenheiros. Um cuida de uma parte, o outro cuida de outra parte. Não tem como vocês se comunicar por sinal. Não existe como isso numa obra dessa, né? Então, a gente precisa implantar a questão de rádio. A história é pra isso. O engenheiro tá lá no conteúdo e ele fala, ó, equipe número um, eu preciso marcar um gabarito em determinado setor. Cara, a equipe tá ali no rádio, já faz. Então, é uma coisa bem profissional, né? Essa ideia da linguinha, claro, é uma coisa bem mais amadora e que surgiu uma brincadeira, né? Mas o pessoal realmente não vê. E me pensa assim? Você, numa obra grande, vai sair com uma coisa da linguinha ali. Ah, o cara passa o dia inteiro pervido igual um cachorro aí de fora, né? E assim, você, a Árabe, existe há quatro anos. Quatro anos. Dá pra fazer cinco, né? Quatro anos e alguns meses, né? Dá pra fazer cinco aí em fevereiro do ano que vem, né? No próximo ano, dá pra cinco anos de existência. E tem uma galera que te assistindo ali, mandando um recado pra você, que você é um cara que representa muito a topografia. Ui! O Luiz tá falando aqui que é um cara que ele tira o chapéu pra você. Esse aí, na verdade, é aquele que depois ele me der certo. Ah, sim, eu acho adianto. É, sim. E o que que você me diz assim? O que deve nesse crescimento da Árabe? Porque foram, assim, quatro anos e meio de altos e baixos, pandemia. Sim, sim. É... Entra cliente, sai cliente, né? E a Árabe sempre teve ali... Sim. Na... Na, ligatou uma quinta e foi embora, né? Sempre rompendo. O que que se diz que... É... Como é que pode dizer assim uma palavra que fugiu a palavra? O que se deve nesse crescimento da Árabe? Você acha que você jogou numa linha que ninguém tá jogando? Você buscou um campo que ninguém tá buscando? Como que você vê? Na verdade, eu sou da seguinte opinião, né? Primeiro... Primeiro... A gente segue, né, as diretrizes aí de religião. Então eu acredito em Deus. Primeiro passo. Acreditar. Né? Independente de tudo, acreditar. Então... Eu e a minha esposa, a gente sempre jogou nessa liderança. De acreditar, de crer e de buscar. Claro, desde a época da pandemia, como toda empresa, ou grande parte das empresas, né? A gente sofreu uma estagnação. Não permitimos nenhum funcionário. Estávamos ali prontos porque a gente sabia que pós pandemia ia existir uma crescente. Sim. Então a gente tinha que estar preparado, né? Como o pessoal fala, sorte não existe. Sorte é um cavalo que passa, descerado, maluqueta, né? Tem uns ditados ali que sorte não existe. Mas é pra quem está preparado, né? Então a gente optou sempre pelo trabalho manter um padrão mínimo de qualidade, buscar profissionais capacitados, né? E trabalhar como família. Não existe hoje como a Árvore, por exemplo, crescer sem realmente profissionais como a gente tem, né? Então, o que se dá ao crescimento mesmo em meio a pandemia a empresa não crescer em ar? Acreditar no potencial da equipe. Pra saber que pós pandemia a gente consegue ir à luta, tirar os atrasados, recuperar o ânimo e ir pra cima. Assim, teve muitos funcionários, inclusive teve funcionários que estavam na época da pandemia conosco há dois meses, né? Então assim, podia ser uma alternativa de demissão. Então a gente acreditou no grupo. Sempre buscando, sempre incentivando a melhoria contínua, né? Não é demagogia. Hoje ainda a gente teve reunião na empresa, pra pinhar. Enfim, questões pro crescimento continuar acontecendo. Então assim, não existe receita mágica. É você trabalhar, você modernizar e você buscar o teu crescimento. Não vou dizer que na época da pandemia não houve essa instabilidade. Houve. A gente teve obras, nossa, assim, que fechou em massa. Muitos lugares fechou e não voltou depois. Teve obras que o pessoal resolveu de forma alternativa não trabalhar com a topografia, por exemplo, futagem. Eu falei, não, vamos voltar aqui devagarzinho, porque a gente não sabe o que vem pra frente. E desses quatro anos, um ano e meio, cara, foi só remando, vamos chamar assim, pra coisa acontecer. Então a gente fechou, sim, grandes contratos, grandes trabalhos, pós-pandemia, mas na época da pandemia a gente se manteve. Então a ideia é assim, com uma análise geral a empresa cresceu, mas na época da pandemia ela se estabilizou pra que pós-pandemia voltasse a crescer. Então, vamos voltar dessa demissão. O que que nós, eu e a minha esposa, né, Sué, de forma como que analisamos? Se a gente demite agora na pandemia, pós-pandemia tem uma crescente pra todo mundo. A gente tem que contratar, e aí há talvez uma escassez de bons profissionais. Então vamos preparar o nosso grupo. Na época da pandemia, não podia se unir, mas a gente dentro do escritório, todo mundo com máscara, cumprindo essa exigência sanitária, né, higienização das mãos, distanciamento. Mas nós estávamos, enquanto o pessoal tava permitindo, mandando o profissional embora, nós estávamos dentro do escritório do treinamento. Então, aí não tem como a gente ser menor, não tem como a gente não voltar na mão crescente. Quando abrimos as portas de novo pro crescimento, a gente tava mais preparado ainda. Então, andou um pouco diferente da contramão do que muitos lá não. Vou demitir, porque eu não vou ter dinheiro. A gente fez acordo com o funcionário que falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pagar com uma redução, depois com o PS, a gente se ajustou. Então, assim, o grupo, primeiro, a área de fotografia, ela não é uma empresa onde existe o Olex. Tanto é, né, que eu entendo com o meu cachaque num desvenso, ele não diz diretor, não diz dono, não diz nada disso. Ele sempre foi um coordenador, então a gente é um coordenador. Hoje, nós somos orientadores, a gente busca o crescimento de todos. Então, eu acho que foi muito isso. Foi acreditar, entendeu? Sempre na frente de cada processo. E, principalmente, enquanto o pessoal tava demitindo, se preocupando, se escavelando, a gente pensou, vamos parar e vamos aproveitar esse tempo ocioso pra reunir o pessoal, dar treinamento, capacitá-lo, porque quando a pandemia abrir as portas de novo, a gente tem que sair melhor do que a gente que era. E aí, esse foi o fim, quando veio as obras, a gente tava preparado, tinha equipe pra dominar o mercado, apareceu a oportunidade de obra, a gente abraçou, e tanto que teve épocas ali que nós tivemos que terceirizar serviço, fazer contratos pra terceiros, pra entrar com equipamento, carro, mão de obra, porque a gente tava preparado pra demandar até um certo ponto. Mas, chegou um momento que a procura tava muito grande, a aceitação muito grande, a gente teve que terceirizar obras justamente por essa crescente. Então, não reduzimos. Preparamos pra quando o momento chegaria, né, de voltar a retomar a renda ativa. E funcionários como o Luiz, que fez esse comentário, um dos nossos funcionários, por exemplo, né, o Cidoro, o Reginaldo, o Marcos, enfim, toda a equipe, ela trabalhou junto. Não teve quem decidiu sair, não teve quem decidiu vender, né, A gente trabalha muito o grupo como família. Então, assim, foi a união que, além do assunto, fez a força. Essa é a ideia que era. O Wagner, vou falar assim, ó. Sucesso torna as pessoas modestas, amigáveis e intolerantes. A área da topografia tem orgulho de fazer parte dessa equipe. Isso. É um dos nossos funcionários, mas eu gostaria muito tempo. O que mais? O diretor de Oscar, dizendo que agora é o Gustavo, viu? Amanhã, a diretora apareceu. E a Amanda Nogueira, trabalho impecável, sucesso sempre. A Amanda Nogueira é uma das nossas contratações aí, na área de marketing. Investindo aí também nessa demanda recente que vem no mercado, né? A questão de votação, a questão de marketing, a questão de marca, né? A Amanda Nogueira é uma das mais recentes contratações. Já está presente conosco aí, já, auxiliando a gente no crescimento. Não é uma fase, né? E uma coisa que eu percebo na topografia, a gente que acompanha você lá, é o seguinte. Você trata o teu trabalho um trabalho bem sério, né? Vamos dizer assim, né? Extremamente sério. Porque se você erra um ponto... Muita coisa perde. Dá um prejuízo do caramba, né? Hum. E você, ao mesmo tempo que eu trabalho um trabalho sério pra caramba, você optou por mais um lado humorístico no teu dia-a-dia, quando você conta o teu dia-a-dia, né? Você acha isso mais uma válvula de escape pra deixar o trabalho mais tranquilão, ou você acha que isso te ajuda na divulgação da tua empresa, da tua imagem? Eu posso te responder, sim, em sombra de dúvidas, pelo que a gente vive ali, que são as duas coisas. Não seria uma válvula de escape, por exemplo, pra criar uma descontração de um assunto sério. Pelo contrário. Na minha opinião, e a opinião de muitos que relatam pra nós, se você tratar um assunto sério, levar muito a sério, e transpor a linha do teu trabalho bem sério, ou seja, fazer um vídeo extremamente sério, querendo mostrar o trabalho, né? Eu acho assim, mas não é todo mundo que tá preparado pra te assistir. Talvez um concorrente que queira chegar no nível onde nós te olhamos, talvez pra ele sim. Talvez pra ele sim. Ele entender como é que é o processo, como que eu trabalho, é uma das formas de crescimento. Ele pode adotar essas medidas pra continuar crescendo, ou crescer, ou chegar lá, né? Mas pro público, em geral, não fala sério. O público, em geral, vai querer ali no meu dia a dia saber como que eu vou operar o equipamento. O público gosta muito de uma interação mais interativa. Onde a gente brinca, faz uma enquete. O pessoal pisa na lama. Não tem porquê. Eu assisto alguns vídeos, lógico, dos meus concorrentes, pra ter uma noção, um concorrente, um parceiro de trabalho, e o pessoal, mais um dia aqui, pessoal, pô, dia chuvoso. Cara, não vai mudar o teu dia se tu tiver pisando na lama e estiver achando ruim. Topografia é isso. Eu fico feliz quando tem um trabalho numa obra, um trabalhinho que a gente vai bem apresentar, um capacetezinho, coisa limpa. Mas eu fico mais feliz ainda que eu tenho que desambar, cara. Isso é essência da topografia. Quando eu vejo um funcionário lá, os caras fazem vídeo. Cara, minha equipe não tá vivo porque os caras não têm tempo. Tá chovendo, os caras tão fazendo vídeo. Ó, é aqui, ó. O negócio é da chuva. Por aqui os trabalhos não param. A famosa frase que... Eu ia perguntar dela agora. Quem criou essa frase? Foi você ou da onde que surgiu? Cara, foi... Essa frase, sim. Ela é um árvore na história da Árago. Muitos e muitos conhecem a Árago por essa frase. E por aqui os trabalhos não param. Ela começou... Ela começou num vídeo normal. Eu tava fazendo um vídeozinho sem intenção de pegar esse logo. Eu tava em Itapema fazendo um vídeo... Era um levantamento pra Companhia de Sanamento de Itapema. Eu tava sobre um morro. Tem ali o Morro da Caota, na Itapema. Quem passa por lá não conhece, sabe? O Morro da Caota. E do nada eu fui fazer um vídeo. Ó, temos aqui na BR e tal. E eu vi que a BR não parava. Era muito movimento da BR. Eu falei... Cara... E aí, no meio do susto, eu falei... Ah, e por aqui? Daí aquele negócio de... Eu ia falar que a BR não para e tal. E veio no meio do vídeo. Eu tava fazendo um jogo de oferecimento. Esse vídeo eu acho que até hoje, meu nome. O vídeo tá salvo lá. E por aqui os trabalhos não param. Então, foi sinistro. E aí, meu... O pessoal já começou... Ah, e por aqui também eu não sei o quê. E aí eu vi uma crescente. Eu falei... É um morro que a gente pode estar adotando. E a equipe como um todo comprou essa ideia. Então, assim, era o cara... Galera muito interativa, funcionário. Ó, chegou aqui em tal obra. Choveu aqui, ó. Por aqui os trabalhos não param. É. E a galera tem uma ideia. Não, Ivão não corta. E aí, assim, a equipe inteira, mesmo aqueles que não tinham muita afinidade com câmera, começaram a se soltar um pouco mais. Se faz um vídeo mesmo que não apareça, já coloca. E por aqui os trabalhos não param. E, assim, hoje a gente vê em outras mídias, né? Sei lá, na Degamu Barberia, né? Já coloquei. Já colocou. E por aqui os cortes não param. Cara, e vai no bordão, e vai na onda, né? E aí, a gente gosta e brinca. Então, assim, o carinho é muito grande, né? Então, a equipe comprou essa ideia. E a gente foi desenvolvendo, né? Esse... Todo esse processo em função disso, né? Em função de divulgar essa marca. Agora, já nem sei mal do que era outra pergunta e já... Já perdi. Não, aí a gente tá... E agora já foi? Já foi daí. Depois eu perguntei de alguém que surgiu o Por Aqui e o Salário. E já vi jeito que eu piando o Por Aqui e o Salário não param também. Já, concorrente. Na verdade, assim, a gente chama de concorrente porque tem uma empresa de democracia. Sim, vai ser. Vai ser. Vai ser. Hoje, assim, ó. A gente não tem nenhuma empresa, absolutamente nenhuma empresa, que a gente tenha algum tipo assim de, ah, não gosto, não falo, não. Tanto que eu citei no começo do podcast as duas empresas que eu passei, tenho o maior orgulho de ter trabalhado nelas. Tenho um respeito gigante, gigante. Cara, pra mim foi tudo. Lógico, me desenvolvi, me desaparenei. Eu não tenho contato com nenhum deles, né? Contato direto. Mas, cara, quando a gente tá aqui medindo em São Bento, topa com empresas que eu trabalhei. Cara, o prazer nosso é mandar um EBO. Tão medindo tal área. Vocês mediram área do vizinho do lado. Tem como fornecer o mapa de pronto já. Sabe? Então é uma interação muito boa. E, realmente, tem empresas, cara, você vê em Minas, assim, os caras que seguem a gente. Pô, então lá em Minas tem pouco de história de lá de estar após. Porém, os trabalhos não param. Cara, isso é muito gratificante. Isso é bom. Não que seja uma frase exclusiva nossa. Lógico assim. Mas o pessoal copia e a gente sabe que vem do nosso vídeo, né? Então você posta, posta nos estados e o pessoal tá sempre interagindo. Alguns funcionários, inclusive, que trabalharam conosco, se desligaram no processo da vida, resolveram trocar de empresa ou foram embora. E levam esse bordão até hoje e colocam nos vídeos deles. Cara, onde? São Paulo? Rio? Na verdade, realmente, comprou essa ideia. Esse é um bordão que fica aprovado. Uma parte sem ele. Pois é, irmão. Eu queria te dar os parabéns porque... É assim, pela ideia, né? Porque quando a gente fala, o que a gente tem na quarta-feira é empreendedorismo. E já começa nessa situação. Quando a gente falou de pandemia, normalmente você vê que o país, não só o país. Eu já tava vendo nos Estados Unidos. Agora começou a abraçar a crise. O Brasil já... Só que assim, você pode notar. Eu sempre falei que o problema do Brasil tá quando você fala de crise, o povo recupera o dinheiro. Sim. E esse é o problema. O dinheiro não pode ser recolhido. O dinheiro tem que tá correndo. Sim. E daí você vê isso. Aí você remou contra o rio, né? Que deu o retalhecendo. Sim. No lugar de você se desesperar, se travar... Não. Você foi lá e se olha pra mim, eu sou melhor e já estava. Sim. Não. Só que assim. Mas quando você vem... Ah, você fica vendendo um custo, né? Claro. Com certeza. Mas assim, não tem... Hoje não tem como você... Isso é... É a sociedade. Não tem o que você faça, o que você aplique, o que você queira implantar. Hoje não tem custo. Por exemplo, nós estamos aí com um grande parceiro nosso que é a Leila e o Anderson, né? Que talvez aí nos estejam nos assistindo. É... Que é um pessoal de mentoria. Né? Então a gente busca a mentoria pela constante do crescimento. Então essa é a ideia, né? Leila e o Anderson. Empresa excelente de mentoria. A gente não pode parar no tempo. Não é porque a gente já tem um crescimento. Não é porque a gente já chegou numa constante que a gente vai parar no tempo agora e não vai se estruturar pra ir além. Né? Então realmente, tentar ir contra a malé tem os seus custos, tem a sua dificuldade, tem toda aquela questão que enquanto o pessoal tá lá pensando o que tu vai fazer amanhã, a gente tem que usar esse tempo livre pra em vez de ficar pensando porcaria ou, né, usar o tempo a nosso favor. Tem custo, tem despesa, a folha de funcionário continua vindo igual. Mas assim, a partir do momento que a gente decidiu não demitir ninguém, a folha de pagamento, por exemplo, ia vir igual igual o que eu ia vir igual. Então assim, ou eu me preparo pra ter o mesmo custo da melhor forma possível, ou eu vou ter um custo jogado fora. Eu vou falar assim, ah fica todo mundo em casa aqui que a hora que eu conseguir pensar em alguma coisa eu vou agir. Não vou dizer que até na primeira semana foi um bate pra todo mundo, tudo fechando. sei lá, quando a pandemia zumbi, todo mundo vai ficar em casa, vai morrer. Claro! Então assim, no começo sim, aquela primeira semana a gente falou assim, cara, agora o que a gente vai fazer? Se isso persistir. E foi uma aposta, igual você quando você vai fazer um brejo no poker. Porque eu não sabia se dentro de duas semanas ou de um mês as coisas voltariam ao normal. Não vou dizer que, ah, e se isso aqui perdurar por seis meses? Chega um ponto que se eu não aguento, eu não tenho o que fazer. Mas a ideia é o quê? Vamos apostar. Vamos melhorar. Se no final das contas perdurar demais a gente não consiga, pelo menos a gente fez a nossa parte. Então a gente já puxou a responsabilidade do nosso lado e apostou, fez uma aposta. Às vezes até veio que aí segue, mas fez e deu certo. Então não existe sorte. Você tem que estar... Mas os teus colaboradores também ameaçaram a ideia, né? Viram que... Todos. 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 Assim, ó. É... Teve um ou dois funcionários que pelo quadro deles, por exemplo, ah... Um determinado funcionário, por exemplo, tem um quadro de asma, né? Ativista asmático, né? Então assim, a gente se reservou pra não colocar essa pessoa em risco. Porque uma pessoa dessa se chega a pegar um... Naquele ápice que não tinha vacina, não tinha nada, se a gente chega... Pra colocar a saúde desse colaborador em risco, ali é uma responsabilidade muito grande pra nós. Então um ou outro, se não me engano, dois funcionários a gente meio que reservou, né? Por exemplo, a gente fez o treinamento, e de forma natural, não pelo treinamento, mas o funcionário tem que sair no mercado, tem que fazer alguma coisa. Pegou o Covid lá no início. A gente botou o funcionário em quase tempo. Teve funcionário nosso que nós não mandamos pra casa. Por exemplo, funcionário que trabalha no escritório. Teve funcionários que trabalhavam no escritório e a gente não mandou pra casa. Porque em casa de um pai tinha mãe, eu tinha uma avó mais idosa. A gente alugou eles em hotel durante a pandemia. Ficaram duas, três semanas, pra que se eles pegassem eles não levassem pra casa. Porque eles estavam vindo pro escritório pro treinamento. Então a gente se resguardou até da família. Teve funcionários que a gente pagou o hotel, deixou o pessoal em hotel. Na quarentena ficou lá 15 dias em hotel. Vindo pros treinamentos, mas não indo pra casa. Após, né? Começou a sair os testes, aí tudo mais, a gente foi analisando e falou, Realmente, não pegou, tá livre, agora pode voltar pra uma rotina normal. Vai ter funcionário que a gente deixou três semanas de hotel. Pra não ter o contato em casa. Se eu não assumo a responsabilidade de me trazer pra um treinamento, eu tenho que assumir a responsabilidade de não passar isso adiante. Então a gente alugou essas medidas. Eu dei questão de custos, mas é responsabilidade nossa também. Então, todo mundo abra sua causa. Sem exceção, todo mundo pegou junto e entendeu o processo. Isso foi o mais gratificante pra nós com o clipe, né? O senhor é que morra a nossa. É uma coisa que eu sempre falo assim, que vocês sempre trabalham com excelência na equipe que vocês fazem. Fazem parte dos grandes planejamentos da construção civil. Pelo que eu vejo em Santa Catarina, vocês realmente tem essa pegada, né? Sim. O que te levou a estar focado na parte de... Como é que eu posso dizer assim? Geralmente ele vê o topógrafo como aquela pessoa que mede terreno, né? Sim. E você foi focado mais na obra, né? Tinha mais obras industriais, vamos dizer assim, que residenciais, né? É muito fácil hoje a gente ter uma perspectiva, né? Pra quem busca um pouquinho mais de entendimento sabe que, por exemplo, a construção civil no Brasil é um dos carros-chefe da economia. Certo? Sim. Claro que não é toda cidade. Mas aí cabe a você analisar o teu mercado. Onde é que, pra mim, eu me encaixaria melhor em determinado nicho? Estudo do mercado. Básico. Pra qualquer empresa que queira ter uma estabilidade. Então, o que aconteceu? Eu tenho propriedades aqui em São Paulo, tenho uma casa própria, tenho uma chácara, tenho alguns terrentes de investimento. Mas abrir a empresa aqui pra um nicho que nós queríamos atender não era válido. Não era interessante. Porque a construção civil era um objetivo trabalhar por ser um giro mais rápido e menos burocrático. Então, a gente buscou uma cidade onde nós pudéssemos atingir o objetivo de uma forma mais prática. Então, a gente foi pra onde? Litoral. Praia. Porque lá, prédio e construção, isso é a todo momento. O pessoal consome um dinheirinho, por padrão, quer ir pra praia. Então, pode ver o pessoal do Meio Oeste, o pessoal do Panalto, se dá um pegadão, tu analisa pela TR-101, né? Para pro pessoal meio pra praia. Então, o que que é o interesse nosso? Bom, eu quero trabalhar com a construção civil. Tem um giro de dinheiro muito mais rápido do que, por exemplo, uma regularização de terreno, que eu dependo de prefeitura, regido de imóveis, tá vendo nada? O processo não é meu. O processo é através de alguns órgãos que demandam tempo. Então, a construção civil não. Você vai lá, você marca, você já fatura, você tem um giro rápido. Então, a gente fez um estudo de mercado, que é a construção civil muito atraente pra qualquer construtora, topografia, engenharia. Fez um estudo de mercado e viu aonde? Pô, onde que eu devo instalar um escritório, então, pra que a gente consiga atingir esse objetivo? E aí, nos veio até por já ter trabalhado na cidade de Itapema. Uma excelente cidade de morar, de viver e trabalhar. Então, a gente foi pra Itapema, com o custo de vida um pouco mais alto e se instalou lá. De lá, a gente atende um raio de 200KM. Então, vem pra junho de brilho, faz todo o litoral, florismo. Já fez vários trabalhos, já fez vários trabalhos, sabe? Então, a gente montou um QG, vamos chamar assim, um quartel general ali em Itapema. E, dali, a gente atende toda essa demanda da construção civil, que é uma área muito forte. Então, você é um lixo que eu quero trabalhar, ela não é justo porque ele está no meio. Então, por isso, o que acontece? A área começou a se tornar referência na construção civil, na qualidade de prestação de serviço. As nossas equipes sabem que a maior parte das obras hoje, o nosso maior foco, é construção civil. A gente fez algumas obras lá no Rio Grande do Sul, Cassol, por exemplo, a gente finalizou agora três obras em Sapucaia, Canoas, Porto Alegre. Foi fazer obras de engenharia em construção civil lá em São Paulo. Então, assim, a gente abre esse horizonte na parte da construção civil, que é um lixo mais rápido. Não demanda de prefeitura que demora 30 dias pra tomar um projeto. Então, assim, nós não temos nenhum... Nós não temos nada que nos não permita crescer na parte de regulação de imóveis. A gente tem uma equipe multidisciplinar, focada, o pessoal sabe como faz. Tanto que a gente não tem retrabalho. O nosso projeto a gente faz uma vez só, bota na prefeitura e quando dá o prazo é aprovado. Não tem esse negócio de ah, errou aqui, muda ali, muda lá. Então, a gente não somos iniciantes, a gente já tem uma bagagem. Só que o processo mínimo é 30 dias na prefeitura. Então, eu vou regularizar um terreno que eu cobre 4, 5 mil reais. Eu demoro 30 dias na prefeitura. Demoro mais uns 30 dias, por exemplo. Se for não pegar assinatura de confronto pra identificação. Tô dependendo de outras pessoas. No regido de imóveis, muitas vezes mais de 30 dias pra análise. Então, o processo inteiro de entregar pra 5 mil reais, às vezes eu levo um... Vamos chutar abaixo. O pessoal da área sabe aí que é 4, 5 meses. 5 meses. Eu cobrei 5 mil reais. Se eu diluir, eu tenho o valor de mil reais por mês. Uma diária de topografia de uma equipe de uma empresa básica é mil reais num dia. Então, analisa mil durante um mês e mil durante um dia. Então, esses cálculos que você tem que ponderar. Não é justo do que você atender a um nicho de mercado que você se identifica, né? E se ele é produtivo, se ele funciona pra você, você é trabalhado. Então, respondendo, né? A gente optou pela função civil como um nicho principal. Tanto que eu fiz a engenharia civil pensando nisso. Nós estamos emigrando com a Skyfield Tomanova, a empresa de engenharia. E não fomos isso mesmo. Não criamos aqui uma empresa pra acabar vivendo internamente. A gente tem que correr mesmo pra programar as cabeças, como a gente tem, né? Aprender e aumentar os homens. O negócio é levar de confrontante, né? E se não, arranca sempre bonito assim, né? Conta uma história, qual que é a história que mais já ia te ameaçar, já correr atrás de você com bois, como é que é que já aconteceu nessa... O pessoal vai entender o que é confrontante. Confrontante é quando o teu vizinho te diz que teu terreno tá errado. Aí faz isso, né? Faz ou menos isso. O confrontante não é mais é do que aquele que confronta. Então tem o vizinho, né? Se você medir um terreno, todos os seus vizinhos na volta eles são os confrontantes, certo? Então você se torna o terreno principal, a regularização, né? E quem mora do lado é confrontante. Ah, a história de confrontante é tudo mais detalhe. Isso aqui daria uma resenha de longos, pode dizer. O que que já aconteceu comigo? Vamos falar assim. Hoje a gente fica mais na gestão. Não é que não pisa no barro. Vai pra luta, os meus funcionários sabem que se precisar de uma força, a gente pega e vai e trabalha. Mas, de uma forma agora, muito mais dando acesso aqui. Mas quando eu operava em outras empresas aí que eu trabalhava, já teve casos, por exemplo, de você estar na medida de um pouco chegar um confrontante, um vizinho e falar assim, tá medindo o meu terreno. E lógico que não é que eu estou medindo o terreno do cara, mas existe uma divisa em comum entre você e o meu vizinho. Você está medindo uma parte? Eu estou medindo uma parte que pertence ao meu terreno, mas logo é a mesma divisa do vizinho. Se o vizinho ele nota que ele fez a cerca meio pra cá do que mais pra lá, então esse cara tem medo ou aversão que você merece e descobre um erro, né? Então, cara, chegando assim, ele tá com a minha armada na rua, nem começar bem o trabalho, se aquecendo ainda, e o cara chegar com 38. O que você ficou medindo? Claro, sim. Daí o macho que soa, eu falei assim, não vou fazer nada não, fica tranquilo. Não, não, a gente é homem o suficiente pra correr na hora que precisa, né? É só pra voltar. Mas o cara chegar com 38, né? Chegar se reluzindo ainda. Falar assim, vocês vão medindo o terreno? Vocês vão entrar aqui? O que vocês vão fazer? Falar assim, é dois dias, né? Mas agora... Agora a gente não vai lá. Nossa, vocês vão pegar isso de agora e ser censura aqui. E daí a gente tem que botar, como diz a brincadeira, pegar os carrinhos e ir embora, né? Parar com a brincadeira. Tem que guardar o equipamento. Lógico, a gente sempre conversou, nunca foi uma... Eu, como profissional, nunca fui aqui. Beleza, tchau. Explicar, conversar e ver se a gente não toma tiro de guardia, né? Isso é pra... Mas teve caso de gente com facão. Mas aí chama a polícia? Como é que faz isso? O serviço tem que ser executado. Tem que ser executado. Mas assim, existem algumas normas, né? Nas empresas que eu trabalhei, a norma era sempre o seguinte. A gente tenta trabalhar de forma abrata. Por que, por exemplo, chama a polícia, beleza? Você, às vezes, complica o caso, né? Chama a polícia, agrava a situação. E depois pode entrar lá, é com ordem judicial, é um problema. Então, a gente não faz isso. A gente quer conversar. Eu, como profissional, se eu não conseguir convencer a pessoa de que eu não estou invadindo o terreno dela, eu vou acionar. No caso, lá na época, acionava a empresa, a empresa entrava em contato, enfim. Aí, quando liberava, você ia medir. As nossas orientações, que já aconteceu aqui dentro do grupo. Uma vez, lá na cidade de Itapeu, por exemplo, nós estávamos medindo depois do horário, pela demanda de serviço. Então, assim, muito serviço, querendo atender todos os clientes dentro do prazo. Eu mandei uma equipe fazer um trabalho lá de um lote, era 8 horas da noite, o pessoal atrapalhando. Mas isso é muito comum para nós. A equipe sempre muito disposta, né? 8 horas da noite, estava medindo e o cara achou que a gente estava, olha, né, falta de entendimento, a gente nem julga. O cara achou que a gente estava medindo de noite para poder medir errado. Para poder lograr ele, entendeu? Os nomes de demônio tem porquê, que vocês não querem medir de dia. Eu falei, cara, não tem nada a ver, né? Aí, o que a equipe fez? A equipe me ligou. Falei, ó, seguinte, o cara está aqui e tal, tal, tal. Eu falei, ó, deixa eu falar com ele. Não, ele não quer falar com você. E ele disse que vai chamar a polícia. Eu falei, bem, não tem problema. Eu falei, ó, então, está perigoso vocês continuar medição? Não, não está perigoso. Ele só falou que não quer que entre no terreno, que não sei o que, mas a gente pode fazer na rua. Eu falei, então pede para ele acionar a polícia, não tem problema. Ela pede para ele acionar, é um direito dele, né? A polícia vai vir e vocês, como todo profissional nosso, fardado, né? Com uniforme, crachá, a ordem de serviço que veio da empresa para medição, a gente vai apresentar essa polícia e falar que você não precisa se retirar e voltar no outro dia. A gente faz isso, não tem problema. Ele acionou a polícia, né? Ele chegou no local, o funcionário se deixou em busca e falou, não, aqui da empresa e tal. E a própria polícia falou com o rapaz de ló, é o seguinte, eles estão prestando o serviço de uma empresa, é contratado, está aqui, né? O contato de quem contratou, se você quiser, você pode entrar em contato, mas eles estão trabalhando. Não estão entrando no seu terreno, então você não pode pagar o serviço. E a polícia acabou ficando ali um tempinho, resolveu a situação e a gente se viu. Então é um trabalho muito comum, né? Fazer inclusive fora do buraco. Mas cara, facão, coice, 38, cara, é o que mais acontece. Já quebraram vidro de carro pra poder roubar o computador, já, então assim, tem de tudo. A gente passa, passa uns terrenques naturais da função, né? Mas assim, a gente sempre tenta resolver de uma forma grande. Colocaram aqui, ó. Qual o caso de São Paulo? Quem que botou aí? Nós vamos conversar depois. Não vou dizer quem é que foi. Não vou dizer. Cara, São Paulo foi engraçado demais. São Paulo foi assim. Eu fui pra São Paulo com a equipe pra trabalhar. Eu, como coordenador e mais dois funcionários pra fazer o levantamento. Deixa eu só te ligar aqui, ó. Aí a cara voltou. Contra o cara em São Paulo. Ele voltou assim. É uma... Um emoji de noite, uma dinamite e... E de escola. Então a gente foi mesmo com a gente. Assim, em São Paulo a gente foi pra lá. Foi eu e mais uma equipe. Eu fui coordenar todo o processo, né? Coordenação do trabalho e tal. Só que a gente foi com dois equipamentos. Pra ganhar a produção eu não fico parado. Não vou lá na direção do serviço e fico parado. Não, muito pelo contrário. Eu direcionei a equipe pra fazer o levantamento da frente do terreno. Era uma área pra Sabesp. Uma obra de saneamento dentro de um pátio. Dentro do batalhão da Polícia Militar. Dos fundos do batalhão. Por ser uma área pública, municipal. Dos fundos do batalhão. Ia se implantar uma unidade recuperadora da qualidade. Que nada mais era do que desviar o rio. Tratar essa água e devolver pro rio. Acho que o rio já aparece, não me engano. E aí a gente foi fazer o levantamento pra dar subsídio ao projeto. Enquanto a equipe media lá na frente. O que que eu fiz? Eu subi no morro que tem um morro. E nos fundos tinha uma área plana. E eu fui instalar uma base de GPS. Só que eu não levei duas marretas. Dois facão. Duas coisas. A gente foi pro equipamento da equipe. Chegou lá. A equipe lá na frente com a marrentinha. Batendo os piqueiros. Trabalhando bonitinho. Eu falei. Cara. Eu vou adiantar o serviço com GPS. Só que pra trás. Colado com o muro da polícia. É a favela. Eu não lembro se é de favela. Comunidade. Enfim. A gente costuma falar favela. Mas não no método ofensivo. A comunidade. Enfim. Eu não lembro se é sanguemo ou sanguimbi. Era uma coisa nesse sentido. Cara. Mas colado com o muro. Assim. Aquele monte de casinha. Estilo. 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 Barracão mesmo. Barracão. Um colado no outro. Bem boa. E a gente. Pô. Eu sempre. Que a sede aqui de Santa Catarina. Uma realidade. Chega lá. Pô. Vê aquele mundo de casa. Mas de boa vida que segue. E eu não tinha marredo comigo. Falei. Cara. Eu vou botar uma base de GPS aqui. Nem que seja. Pegar uma pedra aqui. E tal. E vou adiantar o serviço. Pai Luiz. Só olhando pra mão. Tinha uma foice. Aquela que solta no cabo ainda. Porque a gente deu. Né. Soltando a foice no cabo. Falei. Cara. Vou usar isso aqui. Aí eu pego um pouquinho de ferro de construção civil que a gente tem junto no carro. Porque em áreas que o piquetinho de madeira não entra. Muito duro. Solo. A gente bota um pouquinho de ferro. E vai batendo. Cara. Eu inocente né. Botei aqui o GPS aqui. Abrei todas as caixinhas. Bonitinho. Peguei um pouquinho de ferro. Falei. Cara. Como é que vou bater esse ferro? Peguei a foice. Comecei a bater com a foice. Ferro com ferro. Começou. Pá. 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 Filho da peste. E o pessoal no morro. Pá. Pá. Aí sentiu. Cara. É sério. Não. E eu aqui na responsa. Aqui no meio do nada no morro. Dando aquele eco. Na desgrama. Pá. Pá. Paca um pouco e olha aquele. Eu falei. Será que é o eco, velho? Porra. Vindo lá de cima os caras com tiro. Dando tiro. Lógico. Não vem na minha direção. Pá. Pá. Tiroteio assim. Eu falei. Cara. Eu estou invadindo a favela. Ou acharam que alguém estava atirando para lá. E estão revidando para ninguém entrar. Ah, velho. Foi imenso. Gente muito maluca. Puxei de celular. Falei. Olha aqui. Piazada. Eu estou batendo aqui nesse ferro. Tinha um tiro. E dava para escutar no vídeo. Eu escutei esse vídeo. Eu não ouvi. Os caras trocaram assim. Só a varinha. Os caras trocaram o mouse. Ah, foi maluco. Daí a galera falou. Que bagulho é esse, cara? Como é que você vai me bater? Eu vou ver. Agora eu não tô mais fazendo isso. Aprendi, né? Respeitado. Mas tá ali emborrachando. Tá maluco, né? O cara, mas foi muito animal. E assim, o legal é que, realmente, no store a gente filmando e... Deu de ouvir. Deu de ouvir. Sim, cara. Tem tiro comendo os caras. E daí pararam. E assim, ó. E é verdade. O fato dele. Pararam. Não era comigo, né? Foi lá, imagina. Comecei a bater de novo. Tiro de novo, cara. Tipo assim, parece que os caras, não sei se imaginaram que alguém trocando tiro os caras queriam intimidar, né? Não vem aqui. Asma, estourar pra cima. Assim, só. Tiro de novo. Verdade. E assim, a equipe trabalhando lá, sabe? Porque, cara, é muito comum assim. A gente tava meio que... De boa, porque tava dentro do pavilhão, né? Mas a gente de fora, inocente, né? O pessoal lá, pô, a gente já se perdeu, já entrou lá, mas o pessoal era muito respeitoso. Ninguém é assim, né? Nunca tivemos problema lá. Mas é uma coisa engraçada porque a gente realmente teve esse contato com o pessoal, assim, tipo, mura, mura ali muito perto, né? E... Deu um gelinho. Um gelinho de 38, irmão. Pois olha, agora a gente vai ser um pouco mais escalado. Mas é caso de caso, né? Mas é caso de caso, né? Esse foi um caso, se bem, bem engraçado, mas... A gente acaba tirando aí a razão de cabeça dele. De tudo que consegue, né? É, porque se for pra levar muito a sério também, não dá certo, né? Por isso que a gente tem essa história engraçada. No mesmo motivo, a gente tava filmando, brincando, se divertindo. Até a morte nos separa. Irmão, você falou de algumas empresas. Que nem o Ford. Pra mim entender, ó. Onde que entra? O que que é o trabalho da topografia pra uma empresa dessa? Claro. Então, assim, ó. Pra você montar uma unidade nova, dá uma rede do forte atacadista, né? É uma rede de supermercados ali pra mim. Vou montar um papel. Primeiro, a topografia começa que você vai lá medir o seu terreno. Gerar um material, por exemplo. Qual que é a dimensão do meu terreno? Eu coloco o mercado assim, jogo as vagas de garagem pra cá. Porque por mais que o forte tenha um padrão, ainda assim... Ah, eu jogo mais vagas de garagem pra cá. Boto o castelo dado nesse lado, boto naquele. Então, você... Cada layout, cada obra tem o seu layout específico. Nós já tocamos, por exemplo, a execução, demarcação do Forte Blumenau, Forte Imperial, Forte Barra Velha, Triciúma, Navegantes... Então, a gente já tocou muita obra. A gente sabe que a variável agora parecida, mas não é igual. O seu layout. Então, o que que se faz? Você tem que medir o terreno, que é o primeiro passo. Medir o terreno pra ver como que você vai alocar esses elementos dentro do terreno. Tá? Por padrão forte, você tem as áreas, normalmente, de 20 mil metros quadrados, de média. Que é pra conseguir executar o layout. Então, o primeiro passo, você tem essa medição. Você mede pra daí dar subsídio a quem projeta alocar essas informações. Vou entrar por aqui, vou entrar por ali, a caixa d'água fica lá e assim por diante. O próximo passo. Definir. Fiz o meu projeto. O castelo d'água, por exemplo, que é aquela torre grande, que normalmente tem um nome, ele vai ficar nessa posição. A obra vai ficar nessa posição. Cabe a topografia ir lá e marcar o limite da construção, o centro do castelo. Claro, que é de uma forma assim, explicando mais genérica, né? Porque a gente marca o projeto estrutural, por exemplo. Vai lá marcar as estacas, vai construir os blocos, nascer os pilares e construir, executar a construção. Então, assim, pensa que a topografia é numa escala muito mais precisa, como se fosse fazer uma casa. O que é o procedimento de uma casa? Eu estico as linhas, defino onde eu quero a casa no terreno, estico as linhas pra gerar o esquadro, né? Tem o esquadro da minha obra, o nível, através daquela mangueira de nível, pra mim nivelar toda a minha obra. Isso na construção de um supermercado, de uma obra grande, você não faz com linha. Você não faz com mangueirinha, não tem como. Mas se estica uma linha, você tem máquina passando, caminhão passando. Então, isso é a topografia. Compete a topografia, dá um ponto aqui, dá um ponto no outro lado da obra, de uma forma que se você marcar um ponto no meio, é um alinhamento perfeito, precisando de um milímetro. Então, assim, a gente consegue marcar uma linha numa obra, e isso é a topografia, 100 metros de distância e com os três trelinhos eles estão perfeitamente alinhados. Então, não há necessidade de se esticar uma linha, até porque não tem como. Então, a gente dá toda essa informação, através de pontos, ali o pessoal vai executar cada elemento no seu lugar, de uma forma extremamente precisa. Então, é isso que é a topografia. Então, irmão, eu vou perguntar, porque assim, eu tenho uma empresa em Curitiba de estrutura metálica e com educação visual. Só que assim, nós trabalhamos com a planta baixa e a prática com o engenheiro. A topografia pega tudo isso aí, ela marca tudo isso aí. O que a gente marca numa obra, por exemplo? Engana-se que a gente marca só a estrutural da obra. A gente marca estática para o pessoal começar a fazer a parte estrutural realmente de fundação, marca eixo para centralizar os blocos, marca o pilar onde ele vai nascer, pruma o pilar, dá o prumo para ele não ficar dentro da caneta lá. Até porque uma estrutura metálica é uma coisa muito precisa. Tem que chegar encaixando no local, numa fogo muito pequena. Sim. Então, a gente marca tudo isso aí de forma precisa. A gente marca também, por exemplo, onde vai passar a rede de água que vai chegar no banheiro. A gente marca. Porque dentro de um projeto, se você, por exemplo, está dentro desse não, depois eu vejo. Onde é que eu vou botar a rede de água, onde é que eu vou botar a rede de esgoto, você pode ter um problema que a água cruzando esgoto, isso não funciona. Então, cada um tem que estar no seu alinhamento. O esgoto sai por aqui e a água entra por ali. Então, a gente marca inclusive isso. Por exemplo, já teve projeto de supermercado? Não foi nenhuma nem duas vezes. Algumas vezes a gente marcou num projeto de supermercado, o ralo aonde vai sair a água, de forma precisa. Vai dar um pontinho, o pessoal vai lá e faz o fundo do piso e não vai ficar o ralo. O ralo ali das câmeras frias, lá na região dos molhados ali. A gente marca assim de forma precisa. Se o cliente quiser, caixinha de energia, se o projeto marca uma caixa de energia num ponto, a gente vai lá e marca. Então, assim, a gente pega o projeto e smilça. Divide ele, subdivide ele. E faz cada um na sua etapa. E vai concluir até o final. A gente vê que é interessante. Porque assim, é... Nós auxilhamos uma empresa aqui de São Neto, montar um centro comercial aqui, com um bolonista, não, mas... E eles deraram, tipo assim, montamos a estrutura, aí teve uma falha de encanamento. Depois teve uma falha no estacionamento. E isso depois de tudo pronto, teve que desmontar, teve que não sei o quê. E a gente falou assim... Você tem que saber que você dá um projeto, vamos colocar assim na parte... Mas tudo destrouxado, né? O que que acontece? A árabe assume, por vez ou outra, né? Obras que começaram com alguns profissionais que ainda não estão preparados para fazer aquela obra e acabam errando. Ou a gente já assumiu a nossa equipe aí, de vez em quando está assumindo obras que, ah, começou com a topografia, ah, não deu certo, começou a errar. Teve obras que a gente começou assim, ó, que... Não busca não nem nada, mas teve obras que a gente foi e disse, ah, que o cara me ligou, Alex, eu preciso dar uma equipe aqui agora, agora. Ah, mas por quê? Não, porque o cliente contratou uma topografia, a gente fez três furos, mas está estranho. Esses três furos de eles continuam a aprofundação, como é que está no chão, mas está estranho. Não, cara, isso aqui não está batendo. Você consegue dar um suporte? Aí a gente se organiza, você vai lá atender o cliente, chega lá, tudo fora. O cara conseguiu colocar um metro fora uma estaca. Pô, uma estaca dessa? Quantos mil? Pé, arroaço, máquina trabalhando. Então, assim, de arrancada, se fosse colocar obra, cara, era prejuízo, assim, de muita cara, né? Tá. Então, a gente assume muitas obras assim. Então, esse exemplo que você deu pode ser um exemplo deles. Não sei se estavam trabalhando com topografia, ou se fizeram meio que na linha. É, também não sei dizer isso. Mas mesmo com topografia, se a pessoa não for muito preparada, infelizmente, ela pode errar por não ter todos os parâmetros. A gente tem um padrão de qualidade muito médio, né? Tem a nossa engenheira Keita, por exemplo, e a nossa arquiteta Maiara, que elas ficam aqui. Voltamos? Voltamos! Então, como eu estava mencionando, né? Hoje a gente tem a nossa engenheira Keita, tem a nossa arquiteta Maiara, né? Tem o seu nosso trabalho, tem o administrativo. Todo mundo trabalha de uma forma que, por mais que a equipe de campo tenha essa responsabilidade de fazer as marcações, né? Existe toda uma assessoria de escritório dando suporte para a compatibilização do projeto. Nenhum projeto chega na mão de quem marca sem antes passar pelo crivo do nosso escritório. Pra saber, ó. Os projetos trazem erros, que é muito comum, infelizmente. A metálica é feita pela tua empresa. A estrutura é pela do Moisés, por exemplo. Não se converte em 100%. Infelizmente, não funciona assim. Muitos projetos, eles chegam defasados, ou passaram pra você uma versão, e pro Moisés já é uma versão superior. Então, você trabalhou numa versão do projeto, ele na outra, ele não compatibilizou. Então, não passa. Então, a gente dificilmente, não tem histórico na área até hoje, de chegar na mão de um topógrafo, um projeto, por exemplo, em desuso, obsoleto. Passa pelo escritório. Tem algum erro? Volta pra engenharia, volta pra contratante, ela que revisa, passa pra nós. Compatibilizou. Tá certo, tá funcional. Casa as informações, bata as informações. Aí passa o topógrafo pra ele lá executar. E ainda assim, existe todo um padrão que o topógrafo marca, confere uma, duas vezes, pra realmente sair a coisa certa. O que pode ter acontecido lá? Marcou pelo projeto, mudou o projeto. Não vai ser executado mais. E o Mercado Livre é um exemplo. Uma parte do Mercado Livre foi executada, falou, não, a gente vai mudar aqui, o cliente quer uma alteração, quer um mezanino, quer trocar isso aqui. Aí para, reformula o projeto. Atualiza. Atualiza, e aí começa a marcar um novo padrão. Então o cliente pode, não importa muito o cliente parar e adotar uma execução diferente, né? Ó, você veja, é isso que eu tô falando, porque você veja só. Talvez você veja aqui algumas pessoas que vão entender o que eu tô falando porque conhecem o centro comercial. Então, é... Foi passado pra gente pra fazer uma escada. E foi pedido, acho que no tempo, acho que 25 mil reais. Vou colocar valores aqui. E não tinha projeto. Então daí foi pego, o serraleiro, cara, só faz a escada dele. Aí ele foi lá e mediu e tal, e tal é assim. Então eu vou montar a escada do meu jeito e foi lá e montou a escada, certo? E daí, tinha outra escada montada. Aí o pessoal, ah, não, 25 mil reais, tinha muito dinheiro, que é só mão de ferro com o soldado ali. Certo. E inventaram e pagava outra empresa. Pagaram acho que 15 mil. Tava um lucro de 10 mil reais. Certo. Eu fiquei levando a rara, não passa, não corta, entendeu? Aí corta e vai e mexe e tal. Aí levou ali quase dois meses pra alinhar isso aí. Então, essas coisas assim, você tá vendo que eu não sabia. 20 anos de experiência em estrutura metálica. Por quê? Porque a gente é acostumado a pegar o projeto do arquiteto já. Então, todo esse trâmite fica pra trás. Claro. Entendeu? Mas aí é assim, só que se existisse o projeto de escadência feito assim, tanto se declarar isso, aquilo, aquilo ou outro, ficaria mais... É. Um erro, talvez assim, que o pessoal tende a fazer é pela economia em áreas que muitas vezes não devem ser econômicas, né? Por exemplo, vou dar um caso assim muito real e que acontece muito. É... O cara, ele orça projeto. Tá? Isso realmente acontece na prática. Ele orça projeto. Aí ele orça com a empresa A pra fazer um projeto estrutural. Estacas e tudo mais. O projetista A vai cobrar por esse projeto 20 mil reais. O projetista B vai cobrar 10, né? Só que o projetista A, na maioria... Não tô dizendo que é 100%, mas em alguns casos. O projetista A, ele tem uma bagagem muito grande. Ele tem experiência, ele tem expertise, ele tem know-how. Ele cobra mais caro porque ele agrega mais valor possivelmente tendo conhecimento, tendo equipe, tendo investido em software. Então, ele faz um projeto que a gente chama de enxuto. Ele dimensiona uma estrutura que realmente receba aquelas cargas que o projeto pede, né? Então, eu vou projetar uma estrutura aqui e tu vai gastar em ferro, aço, concreto, bombe-obra. Tu vai gastar, por exemplo, 500 mil pra fazer pagando aquele projeto de 20 mil. Aí o cara fala, não, mas a gente viu muito. Tem um cara que faz por 10. Só que o cara que faz por 10, pelo fato de ele não ter expertise, não ter experiência, não ter know-how, o que que ele faz? Ah, eu não vou usar ferro 8, eu vou usar ferro 10. Eu tenho que me garantir que isso não vai dar problema. Então, o que que ele faz? Ele peca pelo excesso. Que é um pecado assim, que passa e resguardado que não vai dar problema porque ele não tem tanta expertise, tanto conhecimento. Então, ele fala assim, cara, eu vou botar uma estaca aqui em vez de diâmetro de 30, eu vou botar um diâmetro de 35. que é pra garantir que essa estrutura vai dar certo. Muitos calculam, sei lá na mão, por exemplo, né? Então, quando veio aquele cara que tu pagou 10, ele te gerou um projeto um pouco melhor no quesito reforço de aço, estaca maior, mas vai te dar um custo. Tu vai ter uma obra mais segura, mas ele peca pelo excesso. Tu no mesmo de errar, ele te reforça a estrutura. Então, a gente, tu gastar 500 mil, tu gastou 600. E daí, onde é que tá a economia dos 10? Ah, eu investi em vez de 20 num projeto bem feito, adequado, que não vai me dar problema, mas ele é bem calculado. Eu vou pagar 10. Mas o cara do 10, muitas vezes, ele, pô, eu vou aumentar um pouquinho aqui, eu vou me garantir que não vai ter problema. Aí, na versão final, você gastou 600 mil a estrutura. Então, você gastou 100 mil a mais. Então, às vezes, o cara peca nisso. Ah, eu não quero executar, não deu caso. Não quero executar essa escada porque, pô, 25 mil é muito. Eu vou gastar com, eu vou fazer com o cara que faz por 15. Mas o cara do 15, ele pode ser um excelente profissional. Ele entender das juntas de solda certinho, pra não quebrar. Ele entender do ferro se ele vai usar H, se ele vai usar U. O que ele vai usar pra fazer essa escada. Mas, muitas vezes, ele esquece de, pô, a escada tem que ter uma dimensão pra chegar lá. Então, ah, chegou lá, não passou uma altura, não deu certo. Então, ele pecou pelo excesso. Ele sabe como fazer. Mas ele, por não desenvolver um projeto, então, é o barato que sai caro. Aí, às vezes, tu perde estrutura. Tu vai ter que cortar ferro, fazer tudo um trabalho e se torna mais caro. E na topografia não é diferente. O pessoal, muitas vezes, pega a empresa A, né? Pega a árabe, valor mil reais. Pega a empresa B, no valor de 800 reais. Só que a árabe, num dia, ela faz uma produção extraordinária. Aí, você pega a empresa B, que custa 800 reais, mas ela não dá conta de fazer uma vez num dia. Ela leva dois. Então, o que acontece? O cara acabou pagando mais caro. Pagou barato, mas ele levou o dobro do serviço, o dobro do tempo. Uma diária de topografia, por exemplo. Caramba, mas aí eu vou pegar no teu pé. Porque você veja o seguinte. Há 15 anos atrás, a nossa empresa prestava serviço para a caixa econômica. Certo. E nós fomos montar o mezanino em Baússanova. E eu, com toda a minha experiência e tudo mais, você veja o seguinte. Nós estávamos usando liga W de 25. Certo. Só que assim, quando eu questionei o engenheiro, porque nós estávamos montando o mezanino para a caixa econômica para 35 pessoas. Era o limite que estaria ali lotado. Certo. E ele estava me usando no diga W de 25. Certo. E eu cheguei e questionei ele. Mal dimensionado na sua opinião. Isso. Não comportaria. Não. Para mim era um excesso. Um excesso. É um excesso. E daí, quando eu questionei ele, eu falei, por que você está usando a viga W de 25? Porque nós usamos um custo mais barato e reduz o valor da obra. Aí ele falou para mim assim, nessa forma, ele falou para mim, nessa forma. Certo. Você cala a boca, porque você não sabe como funciona. Certo. O engenheiro que sou eu. Certo. Ele falou para mim assim, eu cobro por quilo. A minha escritora de mercado. Respondeu a sua pergunta. Por que o cara dimensionou daquela forma? Então assim, ó. Obras públicas, né? Não na sua grande maioria. A gente tem muita gestão pública boa. Mas tem muita gestão pública. Por exemplo, o engenheiro, ele se preocupa na teoria, em passar no concurso. Mas na prática, ele nunca, às vezes, nem operou. Nunca dimensionou. Aí como que um cara desse vai ter caneta muitas vezes para dizer assim, não, esse aqui está muito dimensionado. Esse aqui está muito caro. Então assim, não tem com isso lá. Nada é exclusivo ou único, né? Mas o detalhe é que o cara não entende. Às vezes você entendeu, mas assim, até que ponto você consegue mudar. Mas também é aquele seguinte. Vamos colocar no outro sentido. A caixa econômica apagou sem tramar e o cara também se garantiu, né? Aqui, ó. Colocaram aqui um nome técnico para essa... Como é que você falou? Esse excesso? O que você fala? É o excesso? É o excesso? Isso. Segundo o nosso amigo Yuri da Ledog, chama-se... Fator de cagaço. Fator de cagaço. Fator de cagaço. O que você também conhece? Tem que se comemorar lá em... Mas a gente vem para os melhores lanchas da cidade. E assim, ó. Tá meio que atrapalhando o bode, né? Porque chegou com esse cheiro aqui, rapaz. A concentração tava difícil. Rapaz. Mas tava assim, ó. Olhei o peixe, olhei pro gato. Eu tava vendo esse cheiro aqui, né? Ah! Tinha um bolo com cebola roxa. Vai resguir? Eu sei que você gosta de cebola roxa. Esse aqui é? Pois é. É, eu não sou um cara muito emocionado, mas é uma das poucas coisas que me fazem chorar. Hoje é cebola. Cara, ó. Pessoal, ó. Realmente. Não é nem demagogia aí pelo rapaz, hein? Mas... Lanche cheloso, hein? Tá desconcentrando aqui, né? Se aqui lá tiver sobrando... Ó. Olha. Melhor dela, hein? Já vi que não tem a... Não sei. Não, realmente o lanche... Top. Ele não disse por outro. Não entendi o aí. Por outro, eu não sei. É, mas realmente... É... Não entenda depois do Yuri, não. É, olha. Senão o Yuri vai começar... É. Você acompanhou do Yuri? Da... Da... Na série, não? Alguma coisinha, né? Ah, é. Mas realmente, essa ideia que você comentou, assim, ah, o pessoal da caixa e tal, né? Super fã do louco. Como eu disse? O pessoal da caixa muitas vezes não tem um pessoal lá que entende na prática. Muitas questões de teoria. É... Da mesma forma, pode ter certeza que o engenheiro não ia chegar pro projetista que foi contratado no projeto e dizer, ó. É... É muito difícil, né? Falar, ó. Tem que tirar, tem que botar uma vídeo aí. Faz barato. Porque aí, ele assume essa responsabilidade. Da mesma forma, como ele chegou, claro. De uma forma, talvez, é deselegante. O tipo do cara, vai lá. Cala a boca, quem fez o projeto, sei lá. Mas assim, querendo ou não, ele fez o projeto. Você tinha o know-how técnico pra saber que era um exagero. Mas, muito difícil alguém se comprometer e falar, não, vamos trocar pelo mais básico aqui, porque ninguém vai querer assumir esse rojão, né? Então, é a questão do... Como é que é lá o... O termo técnico, fator de cagaço. O fator de cagaço, ele acaba entrando em prática pelo pessoal da caixa. Pelo projetista e acaba que... É. Aconteceu isso, né? É. No final, no final, ele tudo mente, ficou assim. É... Tudo sem comprar. É. Levantar aquele peso, entendeu? Então... É que eu vi uma certa citação, que também funciona dessa forma, né? Quando eu trabalho, eu faço alguma coisa pra mim e com o meu dinheiro, eu vou procurar qualidade e custo, certo, né? Vou tentar investir no máximo de qualidade com o menor de custo. Quando eu trabalho alguma coisa pra mim com o teu dinheiro, eu só me preocupo com a qualidade. Isso. E quando eu trabalho pra ele com o dinheiro à vontade, que é o caso da caixa lá, o pessoal tá... Então, se ele vai gastar mais, se vai gastar menos, né? Sim. Então, é... É isso aí. O pessoal colocando e por aqui as pipocas não param, ó. Estão vendo pipoca assim no podcast, mano. Boa, 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 boa. É isso aí. Irmão, agora deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro, vamos lá. Na tua visão hoje, porque assim, então como eu tenho essa bagagem de estrutura metálica, eu tô estudando. Eu já tenho, acho, uns 5, 6 anos e tá entrando o seu... Flammy, né? Flammy, né? Flammy. Tio Frank. Tio Frank. Tá. Você, com topografia, engenheiro e tal, essa é a moda? É mais em conta ou é ilusão? Olha, eu realmente, eu vou fazer, como é que é que ela disse lá? Eu não saberia responder essa questão, né? Porque assim, é uma questão que tu tens que analisar na tua obra, por exemplo. O que que te atende? Custo? Benefício? Agilidade? Então, tu tens que analisar de uma forma geral. Por exemplo, tem obras que o pessoal trabalha hoje com a questão de estrutura, mas não analisa custo. Tem um pessoal que analisa tempo. Não, eu preciso entregar essa obra mais rápido. E aí tu acaba abrindo mão de custos, de economia. Então assim, é uma área que eu não tenho domínio técnico pra dizer se vai virar moda e se o pessoal vai trabalhar. Por coincidência, hoje eu estava assistindo alguma coisa sobre steel frame e o pessoal estava falando o seguinte, que o steel frame, na verdade, pra quem não sabe, é aquelas formas de construção americana, né? Sim. Ele é usado em estrutura metálica e ele é usado também o tapume, né? A gente conhece como o tapume, mas é a chapa de USB. Sim. Ou o próprio gesso, né? O drywall, né? Que o pessoal fala. E ali a gente consegue fazer os isolamentos termoacústicos e tudo mais, com serragem, com fila de vidro, com esfuma expansiva. O steel frame, na verdade, ele fica mais barato pra obras de... vamos classificar em três etapas? Eu não sei se teria uma quarta, mas tipo classe A, B e C de obra? Pode ser. Alto padrão, médio padrão e baixo padrão? Pode ser. Mas eu definiria o político do mercado, né? Em qual área você vai... Então, aí eu vi o cara, o engenheiro explicando, falando sobre isso, né? Porque o Brasil, ele tá bem atrasado na parte de construção civil, ele tá bem atrasado, né? Em relação a pais de futebol, vamos dizer assim. É, tá isso. Que a gente usa alvenaria ainda de tijolo, viga, concreto e tudo mais. E segundo o que ele falou, essa parte de steel frame, ele fica... a obra fica mais barata em médio e alto padrão. Se for contar pra isso, ele fica mais barato. Pra baixo disso, ele se torna mais caro. É. Então, isso foi, grosso modo, assim, né? O vídeo era bem distenso. Sim. Mas, em grosso modo, foi isso que ele tentou explicar pros leigos igual eu, assim. Não, mas errado não tá. Mas, como eu digo assim, é difícil você ponderar se isso é uma... se é uma febre, se vai virar tendência, se realmente vai atender todo o mercado. Hoje, por exemplo, você tem a... vamos dizer assim, pra leigo entender, impressoras. Hoje você faz uma casa numa máquina e vai lá... Sim, já vi também. É tipo uma impressora. Sabe eu? Sabe eu? Sabe, cara? Eu vi aqui atrás. Sim. Eu fiquei... A máquina... Claro, a máquina vai lá e, cara, é uma impressora gigante. Faz uma casa. Sabe isso aí. Então, agora assim, até que ponto se vira tendência? Depende, cara. No Brasil, por exemplo, quanto você vai pagar numa H10? Quanto que essa tecnologia vai se tornar viável aqui dentro? Pra que área a gente vai conseguir aplicar? Porque o tijolo ecológico eu achei que veio a tendência. Não foi. Pois é. Não foi porque também o custo ficou lá em cima. Então, o pessoal aqui, ele acaba assim, ó. Ele quer vender uma tendência, muitas vezes, num custo muito alto. Aí, outra coisa que tá virando moda em São Bento, inclusive, eu orsei a minha casa pra fazer dessa forma, é o EPS, né? EPS. Muito comum. Tá sendo muito comum. EPS tá sendo bastante usado. E a estrutura dele é muito maior do que a alvearia, né? Com certeza. Então... Eu tenho parceiros, por exemplo, a AMC Construções em Guaramirim tá fazendo, se não me engano, sete ou oito casas. Estilo... Estilo não é germinado. São casas individuais. Elas não são parede colada. Mas o pessoal lá monta a estrutura com o EPS, tudo... Cara, isso é muito rápido a construção. Eu não vou saber responder agora quanto tempo eles estão levando, mas eles desformam uma casa, tipo, numa semana. Desformam uma casa? Toda forma numa casa. Quanto tempo pra fazer o vigamento? Quanto tempo pra você executar uma hora? Né? Então, assim, o que que vira tendência? Aquilo que você consegue adotar em determinadas áreas. Por exemplo, você vai fazer a sua casa. É... Tu vai trabalhar, por exemplo, tu vai ter condições financeiras de contratar uma impressora, dessas pra fazer sua casa lá em 15, 20 dias. O custo é alto. Mas se um cliente de um supermercado, ele quer, por exemplo, agora, começar um empreendimento pra faturar já no final do ano, que gira muito rápido, o retorno vem muito rápido, talvez valha a pena. Então, eu acho assim, eu não diria que a gente tem que adotar uma determinada medida. Eu diria que depende pra cada lixo, pra cada obra, pra cada segmento, você adotar aquela medida que pode te fazer, te valer a pena. Pra casas menores, o pessoal tá adotando, como o José falou, já orçou pra casa dele, é questão de EPS. E custou... E o EPS custou 30% mais barato que eu vendaria. E eu ia falar, 30% mais barato. E o que seria o EPS? O isopor. O isopor. Só que no termo mais técnico, porque não é um isopor classe muito normal. Ele tem lá os seus... A densidade dele é um pouco maior. A distrada um pouquinho maior. O formato da chave... E o porquê que eu optei pelo EPS? Porque, como eu preciso fazer, você conhece, né? Fazer de laje, o peso é infinitamente mais leve do que uma... Sim, você reduz, inclusive, você reduz o material que vai e automaticamente reduz o peso, né? Reduz o custo, reduz o peso, reduz a questão do ruído. Você vai fazer uma laje e vai colocar EPS, por exemplo, quem anda em cima tem muito menos... Como é que chama isso aí? A questão de... Sonora, né? A sonora do PIS é diferente. Ah, sim. É, tu fica andando lá, tu não tem aquele barulho chato na parte de baixo. Então, eu acho que tu tens que adotar a medida realmente conforme a tua necessidade. O Moisés está falando de custo, mas... De repente, o cliente fala assim, não, mas é uma... De repente, você não tem que trabalhar de forma correta com o incêndio. Então, você vai ter que pegar uma mão de obra mais especializada. Pelo que eu serve, é uma empresa que está fazendo. Pois é, aí você vai economizar o material, vai ganhar a agilidade, Mas tu vai gastar na mão de obra, porque tu precisa de alguém especializado. Outro que o colega que começou a produzir agora em Jaraguá, é... Até o... Marcelo. Começou a produzir lá, fazer... São casas pré-moldadas. Que ele te entrega a casa pronta. Só monta, modular. Isso, ele te entrega a casa pronta. Você compra lá, você faz o... Ah, mas devem as placas, né? Não, ele vem em tudo. É de... Você só abre o esquema de montagem, você só levanta as paredes, tudo encaixa. Tipo com quatro. Tipo com quatro. É, não, mas daí é isso aí que eu ia chegar também. Porque... É... Tivemos uma viagem pro Japão. Isso há muitos anos atrás. E no Japão é o seguinte. Você chega lá na loja. Eu quero um quarto, uma cozinha, uma sala. Eu quero a tomada aqui, a tomada lá. Então, o engraçado é o seguinte. Que os caras vão lá, fazem um... tipo de um alicerce. Parece. E... E levantam as paredes e... E daí vem a máquina. Tipo assim, é... Então eu... É tipo um minacho, só vem isso. É, solta nas placas. Vai encaixando. Os andinhos durem, tudo certinho. É do projeto que eles fazem. Isso. Eles fazem o projeto. No projeto eles demonstram numa maquete em 3D e falam como é que é. Tem uma janela aqui. Querem uma tomada ali. E aí eles mandam pra produção, onde a placa já vem com a tomadinha embutida, com o canalete, com o canaflex ali passando. Que é um sonho fantástico. Tu só monta e passa os fios e... Pergunta pra você aqui ó. Pergunta pro Alex se ele já pegou um trabalho tão ruim, mas tão ruim, que deu vontade de ir embora. E daí se ele foi embora ou encarou a dificuldade? Rapaz, é... Sim. Trabalho ruim a gente sempre... Sempre pega. Até porque é simples. Seria demagogia dizer que ah, teu trabalho é bom lá. Não adianta. Tem um trabalho que a gente pega assim umas grotas mesmo. Rapaz, que dá vontade de dormir lá pra não ir embora. Já teve serviço da gente fazer assim ó. Tu sair cara do escritório, seis e meia, sete da manhã. Tu chegar no local de serviço, nove e meia. E de caminhada, por exemplo... Vou falar aqui de São Mento. Um exemplo aqui de São Mento. A gente já mediu pro pessoal da usina Rio Vermelho de energia, né? Quando eu trabalhava na outra empresa, pra equipe ali que foi bom, das usinas já mediam os rios ali. Teve levantamento que você chega no terreno oito e meia, nove da manhã. Só de caminhada, pra você descer no rio, pra continuar o levantamento do dia anterior, você chega meio dia pra trabalhar. Aí você tem que levar uma loja, uma marmitinha, né? Um lanche ali. Você chega lá meio dia pra trabalhar só de caminhada. Porque não tem como você acessar de carro. Porque nós estamos falando de usina, levantamento de rio. Lá no meio do... Rio Vermelho, pra quem conhece, que lá no meio tem aquelas blocas que não tem carro. Não tem rua. Então de caminhada você chega meio dia. Aí você trabalha até três horas da tarde e você é obrigado a voltar aquela mansidão de barroca e trilha de novo pra poder pegar o carro pra chegar em casa sete de noite. Então, claro. Se tem serviço assim, você fala, caraca, isso aqui é pagar os mercados, né? Mas aí a gente vai gerando crédito pra poder pegar um pouquinho mais, né? E aí vai trabalhando. Mas assim, não de desistir. Nunca uma equipe nossa ou eu, um profissional, cheguei a desistir. Mas cara, ele fala assim, olha, se eu passar dessa aí eu vou longe. Já teve, né? Já teve caso de cair com o equipamento dentro da caixa, né? A orientação sempre com o equipamento dentro da caixa. Mas assim ó, já teve caso de você medir terreno muito atlível, grota. Medir rio da mesma usina, por exemplo. Cara, você cair com o equipamento na mão, sair rolando assim, olha, você é equipamento para dentro da água. Eu tenho foto no meu acervo de você ter que passar assim, olha, um paredão de rocha de sei lá, 40 metros de altura dos dois lados. Ou você tinha que dar uma volta de uma hora para sair do outro lado do rio, ou você encarga o rio. E aí o que que acontece? O equipamento em cima da mão parece aquelas tripídeos assim. O equipamento alto para não molhar é você ir lá botar no pescoço. Porque o equipamento teu não é barato, né? Não, não. Hoje o equipamento de qualidade como a gente usa é 70 mil reais, né? São IP, são a prova d'água, mas é melhor não provar, né? Não botar no pescoço. É melhor não botar prova. E acontece muito de estragar, equipamento de estragar, não estragar por uso natural, mas barrer, quebrar, estragar? Assim, por uso é muito raro, muito difícil, muito raro acontecer com equipamento. Isso é equipamento suíço, né? A árabe hoje só usa equipamento de conta por uma escolha. Existem opções no mercado que fazem excelentes trabalhos, mas por uma escolha nossa, padrão nosso, usar equipamento suíço marca-like. Escreve no link. E assim, são equipamentos, cara, que se usa 5 anos, 10 anos, sem precisar gastar com a manutenção. O que a gente faz? Aferições. Todo ano a gente interfere o equipamento, para que ele esteja andando de acordo com o manual, com a precisão correta. Mas ele trocou uma peça, cara, é muito raro, muito raro. Já aconteceu dentro do grupo de dois acidentes, tá? Por exemplo, o funcionário Luiz estava em uma obra pro forte atacadista, né? Contratado pela empresa Emanuel Construtora, parceira nossa também. E uma máquina de um terceiro, uma reta escavadeira, aquela conchinha que fica lá, né? Fica ali atrás, né? Erdida. O cara fazia um giro. O cara girava bem perto do equipamento. E o operador do lado, assim, coisa de meio medo do equipamento. E a máquina não fazia um giro, ela girou meio perto e deu com a concha do equipamento. Já tirava o equipamento, arrebentava no chão, perda total. Só que tem claro, ou o equipamento tem seguro, né? Ou a máquina lá, a empresa tem seguro. Então toda hora a gente sempre trabalha com questão de segurança. Ou a empresa de terraplanagem, nesse caso a empresa de terraplanagem tinha seguro, acionou o seguro, e foi pago o conserto do equipamento. Ou o equipamento tem seguro. A Árabe também faz seguro contra qualquer incidente de trabalho em obra. Então a gente sempre é muito assegurado, né? Mas já teve caso, assim, de o equipamento da perda total. E, cara, destruiu o equipamento. Já aconteceu também uma outra obra de um funcionário tá passando com uma tábua e ele cruzou o topógrafo e ele foi mudar de direção. E uma tábua de 3 metros de comprimento, então sempre sobra uma parte pra trás. Quando ele virou a direção, ele bateu no equipamento. O equipamento estava sob um piso. Cara, o equipamento caiu de lado. Então, assim, botão, visor, 8 mil de prejuízo. Então, acontece. Então, acontece, né? Mas o equipamento em si, ele é muito robusto. É uma qualidade excepcional. Então, a gente não tem problema contra o uso do equipamento. Só esses incidentes que acabam ocasionando, querendo ou não. Na chuva vai se molhar uma hora ou outra, né? Nada pra sempre, né? Nada pra sempre. Então, acontece. Mas não assim, pela questão de uso, né? Vamos encaminhar pra uma parte final aqui, Alex. Conta pra gente qual que são os próximos passos da argotopografia. O que que você, aonde você quer chegar com a argotopografia? Olha, essa é uma pergunta que não existe uma resposta certa. Que nem você postou aquele dia, o céu é o limite. O céu é o limite, né? Não existe uma resposta concreta. Se a gente falar, eu quero sair daqui, quero chegar ali, eu estaria mentindo. Ao longo do processo de qualquer caminhada, sendo ela uma empresa, sendo ela uma vida, um empreendedorismo, enfim. Ao longo de uma caminhada, a gente vai fazendo determinadas escolhas que te aproximam de determinados objetivos ou te afastam. Cabe você mensurar aquilo que você condena como, de fato, um objetivo. Então, o que que a Arabo tem como objetivo principal? Se tornar a empresa de renome, pelo menos em Santa Catarina. Ser lembrado em Santa Catarina como uma empresa que realmente atende aos requisitos mínimos de qualidade, prestação de serviço. Então, é o mínimo que a gente quer. A gente tá se encaminhando pra isso. Tem outras empresas hoje com estrutura de 35 anos de mercado. Então, não seria nem ético da minha parte querer ultrapassá-los com 4 anos. Então, é um processo, né? Mas, como empresa torná-la, se não a melhor, uma das melhores de se trabalhar. Realmente uma qualidade de atendimento que falha por si só, que os clientes têm o prazer em nos divulgar e nos levar adiante. Nós pretendemos, junto com o grupo Skyfield, ter uma empresa de engenharia também muito forte, né? Venda de imóveis também muito forte. Então, assim, elevar o nível das empresas pra um patamar onde a gente realmente consiga prestar um atendimento. Retorno financeiro é consequência. E, claro, objetivos profissionais e pessoais. Então, tá uma aeronave, um helicóptero, como a gente tá nessa questão de curso. Ter uma aeronave na empresa pra quando for viajar pra São Paulo, depender de enfrentamento de empresas de companhia aérea. Então, a gente conseguir ter realmente um fluxo diferenciado. Ser uma empresa diferente. Sair fora daquelas normas convencionais. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Né? Lógico, não comparando outro nicho de mercado, outra estrutura, mas, por exemplo, o Luciano da Havana, ele é um cara que ele formou uma empresa a partir do zero. Tava lá e tal. Começou, chegou lá. Hoje, o que que ele acontece? Ele tem as aeronaves dele pra atingir, né? Cinco. Pois é. Pra atingir, pra ir pra cá, pra ir pra lá. Então, assim, eu não tô me comparando com a Havana. Porque a estrutura é diferente. Mas, ter essa independência. Ter mais do que um escritório em Itapema, por exemplo, ter um escritório em Curitiba, talvez um em Porto Alegre, ampliar esses horizontes de atendimento e poder dar essa assessoria, por exemplo, pegar uma aeronave pra Porto Alegre, dar uma assessoria lá e a gente realmente atender esse nicho do mercado que poucos conhecem, que poucos acabam entendendo como essencial, né? De uma forma muito mais qualificada, ampla. Então, o objetivo da empresa não seria, ah, eu quero chegar ali, eu quero ter ali, eu quero ter 20 equipes, eu quero ter 10 funcionários, eu quero ter 5 escritórios, eu quero ter... Não seria um objetivo firmado a ponto inicial, porque realmente o céu é o limite. Então, a gente busca constantemente crescimento, aperfeiçoamento, pra gente não chegar até um determinado ponto B. Pra gente seguir adiante. E aí, claro, a vida pode ser que chegue um ponto que você precise parar e dizer, pô, agora tá bom. Mas, hoje a gente não tem essa visão de parar, tem a visão sempre de evoluir. Né? E esse é o crescimento constante. E o que te motiva com isso aí? Profissionalmente, o que me motiva é conseguir, de fato, ser diferente do comum. Então, profissionalmente, não quero que uma empresa fosse mais uma empresa. Eu quero ser diferente do comum. E, por exemplo, o que que você faz... Como eu citei o exemplo da VAM. O que que a VAM é diferente de outras empresas? Por que que ela tem esse crescimento? Então, eu quero ter uma constância. Então, o que me motiva? Profissionalmente, é a intenção de levar realmente uma qualidade e um serviço pra uma amplitude. Personalmente, o que me motiva? Cara, a questão não é nem você ser uma pessoa rica. Ser uma pessoa de prosperidade. Então, assim, levar comigo realmente quem quer crescer, quem quer chegar lá. A gente entende que a Árabe, ela tem famílias que dependem delas, né? Que dependem da Árabe. E por que não ser uma árvore frutífera que possa alimentar muito mais do que a nós mesmos? Então, a intenção não é eu ter uma empresa que eu fature um milhão, dois milhões pra mim. É conseguir montar uma estrutura que aqueles que estejam comigo também possam usufruir. Beber da mesma água que eu bebo. Comer do alimento que eu como. Então, como profissão. Pedalhos profissionais, lapidá-los. Pra que eles possam atingir objetivos maiores. Pra que a realização da minha vida possa aparecer também na vida de um funcionário. Que eles possam também conseguir ter um objetivo de vida maior do que ser um funcionário a vida inteira. Então, a ideia minha como pessoal. Não é nem uma ordenagogia. É a ideia de quem está comigo conseguir também se elevar de padrão. Se elevar de padrão. Que eles possam realmente ter uma vida diferente. A gente não analisa muito pelo lado espiritual muitas vezes, né? Mas não faz sentido ter uma empresa simplesmente pra ganhar dinheiro. Porque em algum momento você perde dinheiro. E aí tu te frustra muito fácil. Então, a ideia é ter uma empresa que você consiga ter um bom convívio. Ter uma família. Conseguir montar uma estrutura. Pra que não só eu me adumente. Mas pra quem esteja comigo também possa. E assim por diante. É todo um processo, né? Pra que todos consigam aí também ter realizações. Então, pensando no princípio de Deus, a ideia não é eu ser o ser das atrações. Tanto é que em nenhum momento eu gosto de me apresentar com o ar. Eu sou o dono. O Moisés ali que me conhece mais a função. Eu não sou o dono. Eu não sou o master. Não. Muito pelo contrário. Eu tô no mesmo barco que todo mundo. É... Tiver que fazer um lanche. Tiver que estar junto com todo mundo. A gente tá no mesmo barco. O dia que eu tô comendo a história. A gente tá todo mundo junto. E assim a gente... Como o marmitir no meio do marco. Todo mundo junto. Todo mundo junto. A gente já fez um vídeo no passado. Até por uma questão de um posto a gente. A gente quase não faz. Mas cara, eu tô junto com os meus funcionários. A gente com o marido junto. E senta o negócio aqui da praça. E é isso. Não. Se tiver errado, nem corrija. Mas é deixar um legado. Sim. Esse é o... O final é isso, né? Essa é a ideia. Não por uma questão de fome. Mas por uma questão de fazer algo. Um processo. Um que realmente perdura. Que o meu legado seja lembrado como um cara... Tipo assim... Não é o dinheiro. É o legado. Eu passei nessa terra aqui... Isso. E deixei meu nome. Exatamente. Porque a gente vive... Muitas pessoas hoje elas acabam vivendo como... Morrem como se nunca tivessem existido. Não somam. Não diminuem. Faz diferença. Faz diferença. Então a gente sabe que um dia a gente vai ser só um retrato... Talvez sobre a estante de alguém que gosta de nós. Mas e será que só isso vai a pena? É. Eu costumo dizer que amanhã seremos um retrato na parede. E alguns dias depois nem se retrata mais. Exatamente. Então a gente monta uma forma em que a gente esteja vivo mesmo depois de morto? Ou a vida não fez sentido nenhum ao longo da caminhada, né? Então é isso. É isso Alex. A gente queria agradecer você pela parceria hoje a noite. Obrigado pela tua história. Eu sei que isso é... Se for contar desde quando a Árabe nasceu, como ela nasceu, como ela cresceu. A gente abreviou várias histórias aí, né? Várias... A gente passou batendo muita coisa, né? Na verdade o pessoal que vê sucesso, vê o crescimento, não vê, né? Quando a gente também chora... Eu ia falar isso agora. É. O pessoal acaba não vendo. A gente aqui, cara... É uma estrutura. Como eu falo com os meus funcionários. Muitas vezes a gente deixa de comer pra honrar pro salário no começo do mês. Muitas vezes a gente deixa de sair pra que as coisas dentro da empresa tenham lá o seu suporte. Então assim... Hoje quem vê a Árabe no nível que tá e daqui quatro anos vai estar o dobro, o triplo. Ninguém vê a noite de sono e a gente passa acordado, né? Fazendo stories muitas vezes na madrugada. Ninguém vê as noites de sono, ninguém vê o choro. E a gente chora, e chora não é pouco. Muitas vezes agradecendo, muitas vezes no meio da oração, muitas vezes a gente chora simplesmente pelo fato de ser grato pelo que a gente tem. Mesmo num momento de dificuldade. Então ninguém vê isso, né? O pessoal fala... Não, isso é... Não existe. Não existe. Com certeza. A empresa... O grupo Árabe, ele tem se formado sobre lágrimas, sobre suor e sobre oração. Senão a gente não... Não consegue. Ah, mas vamos ser sincero. Aqui... Até a Ariane. Porque... Qual nós quatro aqui que não chegou um dia que entramos em desespero e vão assim... O quê? Eu não quero mais ser de índice de ânimo. Eu quero... Eu vou tomar outro rumo na minha vida. É. Daí no outro dia você acorda e fala assim... Bota a fita. Vamos de novo. Se é desse jeito, vamos lá de volta, vamos recomeçar, né? É que eu desisti sempre por passar na frente de todo mundo. Com certeza. Todos um já pensam em desistir, né? Já. É. Mas sempre tem um boletim ou outro pra te motivar, né? É isso aí, rapaziada. Bem mais ou menos, obrigado. Teu uma parceria. Com certeza. Voltaremos outras vezes aí com você aí no Pod. Pra trocar ideia sobre outros assuntos. Talvez nem pra falar sobre a empresa, mas só pra jogar aquela conversa fora. Com certeza. Onde conosco sempre. Gaspar, o que é? Ah, eu quero te agradecer. Estamos sabendo que tem um nicho muito grande. Acho que da próxima vez que você quiser vir, a gente pode falar sobre essa experiência de helicóptero, que é uma coisa bem interessante até para nós mesmo, né? É massa. Então, tem assunto. De balão, né? É. É. Então. Se sinta bem-vindo. Foi um prazer. Maravilha. Obrigado. E dê uma boa disposição. Tamo junto. Pessoal, se tá acompanhando a gente no Instagram aí, brigadão. Acompanha lá no YouTube. Vai estar o nosso vídeo lá editadinho, bonitinho lá pra você. E semana que vem tem novidades aí chegando, né? E a gente vai apresentar as novas atualizações da AGM Podcast e a gente vai conversando. Obrigado, galerinha. Tamo junto. Grande abraço e bom final de semana. Diretor, confirma lá.